Já foi dada a largada para a 50ª Expo Agro de Unaí, que este ano terá rodeio, homenagens, leilões, concurso leiteiro, palestras e diversas atrações. O concurso Rainha da Expo Agro e o Festival de Pratos Típicos também estão sendo organizados com muito carinho. O Festival dos Pratos Típicos Sabores da Terra também já é tradicional na Expo Agro de Unaí. Como em anos anteriores, o festival terá como parceiro a Emater, que através de suas extensionistas, mobilizam as entidades de serviços, associações e comunidade em geral, que valoriza as tradições culinárias de Unaí e região. O objetivo maior do sindicato, que está sendo esse trabalho em cima da nossa 50ª Festa Agropecuária, uma festa de 50 anos, foi convocar as entidades para essa reunião, para que nós pudéssemos, a partir dessa primeira reunião, formar uma comissão para fazer o evento que é o evento dos pratos típicos, que já tem uma tradição na agropecuária. Juntamente com a Emater, nós estamos aqui reunidos hoje, com o intuito maior de engrandecer a festa. Estou aqui representando o presidente, o Hélio Machado, que tem também esse intuito, que é engrandecer a festa, fazer uma festa bonita, que seja mais do que todos os anos, que afinal de contas é uma comemoração maior, que são 50 anos dessa festa. E juntamente com o pessoal a gente conseguir êxito nesse evento dos pratos típicos. Ângela, o que já foi definido nas últimas reuniões que ocorreram sobre o Festival dos Pratos Típicos? Nessas últimas semanas, nós já fizemos três reuniões e muitas coisas já ficaram decididas. Já temos a data certa do evento, que será no dia 8 de setembro, a partir das 19 horas, no Salão Rural. Também já ficou definida a elaboração dos convites. E passos, assim, que vão complementando e que vai deixando o evento já visível. Então, a gente está próximo já do evento e nós já estamos com muita coisa planejada. E enquanto extensionista, como é que você vê esse evento resgatando a culinária do Noroeste de Minas? Então, a gente fica muito animado, porque é uma coisa, é uma tradição que a gente não deve deixar acabar. E fazendo o festival, a gente está resgatando e valorizando a culinária regional. Você gostaria de fazer um convite às entidades que ainda queiram participar, inscrever os seus pratos no festival? Sim, muitas entidades nós já fizemos o convite, já estão participando. Mas outras entidades, que até se estiver nos ouvindo e que queiram participar, nos procurem na EMATER, que fica localizada na Avenida Governador Valadares, número 144, ou também pelo sindicato, que pode entrar em contato com o sindicato. É o maior prazer ter todas as entidades envolvidas, porque muitas ideias só fazem enriquecer o evento. O concurso Rainha da Escoagro também é muito prestigiado. Desde a década de 60, a eleição é realizada exaltando a beleza da mulher unaiense. Nos últimos anos, a tradição de escolher a beldade que representará a Unaí em eventos agropecuários tomou força e ganhou ainda mais glamour. Música 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 Em mais um ano consecutivo, organizando o grande concurso Rainha da Escoagro, a Maggie. Maggie, como estão os preparativos para a festa? Então, correria total, né André? É mais um ano, graças a Deus. Nós estamos aí buscando já as candidatas, as inscrições já estão abertas. O concurso esse ano, 50 anos de Escoagro, promete ser lindo, se Deus quiser. Estamos buscando os parceiros novamente e os preparativos para a festa de vinheta em popa. Bom, e vai haver uma pré-seleção antes do concurso, que vai ser no domingo, dia 6 de setembro, não é isso? Exatamente, as inscrições já estão abertas e já tem os prequisitos para as meninas estarem concorrendo. E assim, lembrando essas garotas que têm o sonho de participar, que elas terão todo o preparo, tá? A gente vai estar preparando elas em passarela, em andamento, em oratória, para que elas estejam bem preparadas para ir para o palco. Você perguntou da pré-seletiva. Caso haja 20 meninas, 15 meninas, nós iremos fazer a pré-seletiva, né? Porque é justo. Agora, se não, nós iremos com as seis, né? Para o palco, onde elas irão concorrer ao título de rainha, princesa e madrinha dos calbóis, porque esse ano terá rodeio. Ok, e quais são os pré-requisitos? A altura mínima é de 1,65m, né? Ser solteira, não ter filho, ser bonita, elegante, charmosa e, de preferência, que envolva no evento, que vista a camisa do Sindicato dos Produtores Rurais, que realmente, assim, divulgue a Expo Agro e tenha orgulho de estar participando. Esse aí é um dos que a gente tem como mais forte, a vontade e o interesse em participar. E idade? Idade mínima de 15 anos, máxima 25. Ok, e também para falar sobre o evento, estamos aqui com a Rainha da Expo Agro 2008, Laís. Laís, conta para a gente como é que foi esse ano que passou você com o trono, né? Da Rainha da Expo Agro. Um pouquinho da sua experiência também. Foi maravilhosa essa experiência. Meu sonho era ser Rainha da Expo Agro. Graças a Deus eu consegui. É muito gratificante a gente andar na rua, as pessoas falarem Rainha da Expo Agro. E nem tanto, assim, mesmo para mim. Mas eu estou representando o Sindicato, um orgulho ter participado. E vocês que têm o sonho de ser Rainha da Expo Agro, acreditem e confiem. Ok, então gente, vamos participar. Você que pode ter uma chance de se tornar Rainha da Expo Agro, princesa, madrinha dos calbóis, participe. 50º Expo Agro 2009, 50 anos de história. 50º Expo Agro de UNAE. Desta festa você não pode ficar de fora.